Fala galera do Rubro News, tudo bem? Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes de começar, a gente já vai passar algumas coisas pra vocês em relação ao mercado da bola. O Flamengo que continua de olho, esperando aquela tal oportunidade de mercado, alguns nomes começam a ficar plausíveis para o clube, principalmente pra posição de zagueiro e volante, posições que o técnico português Paulo Souza já detectou carências. O nome que surgiu agora é do zagueiro Pablo, ex-Corinthians, atualmente no Locomotivo Moscou da Rússia. Interessaria? Seria um bom nome? Eu acho um bom jogador. Eu quero a opinião sua aqui no canal e ó, vem comigo porque o vídeo tá imperdível. Tamo junto. E antes de começar o vídeo, aquele recadinho, peço pra você se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o like no vídeo, deixe o like nas lives, deixe o like em todos os conteúdos da Rubro News Futebol Clube. É muito importante pro nosso crescimento. E você que já chegou agora aqui no vídeo e esqueceu de deixar o like, ó, deixa o like, tá? Além de você se inscrever nesse botãozinho vermelho que é de graça, acione o sino de notificação. É, faz muita diferença uma inscrição. Então eu peço pra você se inscreva e acione sim o sino de notificação pra você ser notificado quando a gente estiver aqui incluindo e inserindo conteúdos da Rubro News Futebol Clube, beleza? E ó, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook. É muito importante, sim, pra cada vez mais o crescimento da Rubro News, beleza? Tamo junto? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o mercado da bola. Primeira notícia do jornalista Mauro Santana. O Flamengo estaria interessado ou olhando ou monitorando o zagueiro Marlon, ex-fluminense, né? Que teve passagens por Barcelona e hoje joga no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Na verdade, segundo a informação do jornalista, o Marlon teria sido oferecido ao Flamengo. Teria sido oferecido ao Flamengo. A gente vai pegar aqui pra você, torcedor e seguidor da Rubro News, alguns dados do Marlon, né? O Marlon, pra quem não lembra, ele começou na equipe do Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Ele tem contrato com o Shakhtar até o meio de 2026, tem 26 anos, faz 27 em setembro. Ele é um jogador que na sua carreira, ele começou em todas as divisões de base do Fluminense, jogou no sub-20, no profissional, foi emprestado ao Barcelona B, voltou pro Fluminense e o Fluminense, e o Barcelona fez a aquisição do jogador por 5 milhões de euros, tá? O Nice da França contratou ele junto ao Barcelona, por empréstimo. Depois ele retornou ao Barcelona, e aí o Barcelona vendeu ele para o Suassuolo, da Itália, por 12 milhões de euros. Isso já em 2018, temporada 19. E depois o Suassuolo vendeu ele para o Shakhtar Donetsk, em 2021, também por 12 milhões de euros. Julião, o Marlon é bom jogador? Acho bom jogador. Jovem, tem 25 anos, tem um contrato longo com o Shakhtar. Acho até que se não houvesse esse ocorrido, seria muito difícil a gente analisar, vislumbrar o Marlon voltando ao futebol brasileiro, né? Mas segundo o Marlon Santana, ele teria sido oferecido ao clube. Eu acho um bom jogador, né? Por exemplo, pra mim ele é mais jogador do que o Marlon, do que o Léo Pereira, perdão. Acho até mais jogador do que o Fabrício Bruno, que veio contratado agora. Mas aí a opinião, eu queria a sua opinião, torcedor. Marlon, é um bom zagueiro? Coloque aqui nos comentários aqui, que a gente vai respondendo vocês. Mas a informação que realmente a gente vai passar aqui, que não foi passada em informação em lugar algum, é sobre o zagueiro Pablo. Pablo, ex-Corinthians, ex-Bordeaux, joga no Locomotive Moscou da Rússia. Não joga no futebol ucraniano. O Pablo estaria disposto a rescindir o seu contrato com a equipe russa. Caramba, Julião, mas por que? O que houve? Ele tá muito chateado e insatisfeito com toda essa situação acontecendo nos dois países, essa guerra. E ele não se sente confortável em continuar no futebol russo. Ele tem contrato com o Locomotive até meio de 2024, ou seja, praticamente mais duas temporadas, né? Nós estamos em março de 2022. O jogador que tem 30 anos de idade, faz 31 no dia 21 de junho, né? Ele é nascido em 91. Então o Pablo, podendo fazer, podendo fazer não, irá fazer 31 anos em junho. É um jogador que a gente gosta de falar sobre aquela oportunidade de mercado, né? Que tanto o Marcos Braz e o Bruno Spindle falam. O Pablo já tem uma idade, 30 anos, mas eu vejo uma necessidade de o Flamengo fazer uma aquisição pra posição. Lembrando que o Paulo Souto já tinha detectado carências e pediu reposição pra essas posições, no caso, zagueiro e volante. Na minha humilde opinião, o Fabrício Bruno veio contratado pra repor a saída do Bruno Viana. O Flamengo já deveria contratar um zagueiro e tá potencializado pelas lesões, principalmente do Rodrigo Caio, que ainda não tem uma previsão anziata concreta, até porque o clube não solta um boletim no jogador. É um absurdo isso, né? Fora outros que a gente daqui a pouco vai falar também sobre o Isla, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ele. Mas agora o assunto é o mercado da bola. O Pablo estaria disposto a rescindir amigavelmente, amigavelmente o seu contrato com o locomotivo da Rússia. E é um jogador que sim, o Flamengo, de repente, vai dar uma olhada e monitorar. Eu queria a opinião sua, torcedor. Pablo seria um bom nome? Gosta do nome? Eu, particularmente, acho o Pablo um baita zagueiro. 30 anos, acho que ainda dá pra realmente queimar uma boa lenha ainda. Ele é um jogador interessante, né? E ele tá pedindo, sim, para ir embora. A informação de que ele quer deixar a Rússia já nas próximas horas, junto com os seus familiares. Ele tá muito chateado. E ele tá acertando, inclusive, já os detalhes de rescisão contratual com a equipe russa. Então, o Pablo tá aí, ó. A disposição deve, sim, ficar disponível ao mercado. E, de repente, não deve pintar pro futebol brasileiro. Até porque o futebol europeu, a janela tá fechada, né? A não ser que ele assine um pré-contrato ou um contra... Na verdade, um pré-contrato não. Ele vai rescindir o contrato. Ou então ele assine o contrato, só se apresente no final de junho. O que eu acho pouco provável, né? Com o mercado brasileiro aberto ainda pra aquisições da Europa. Mas, possivelmente, podemos ver aí o Pablo no futebol brasileiro novamente. Lembro que ele se destacou, jogou no Corinthians. Teve uma boa passagem pelo Bordeaux e hoje joga no Locomotivo Moscou. Lembra a todos que o Pablo também, se eu não me engano, foi atleta do Paulo Souza, no Bordeaux da França. Então, isso talvez poderia facilitar e acelerar um entendimento e também uma aquisição junto ao Flamengo. O Flamengo tá de olho. O Flamengo olha o mercado, né? Isso aí é notório. O Flamengo já deixou muito claro que não vai fazer investimentos de aquisições, mas também não vai chegar pra opções e oportunidades no mercado. O Flamengo, que ainda não anunciou de forma oficial a contratação do Andres, recuou em relação a Diego Rossi e até mesmo agora a Thiago Mente. O Flamengo deve tentar, pelo menos o volante, no meio do ano. Ainda tenta nesse momento, mas tá ficando cada vez um pouco mais difícil, embora a diretoria está muito pressionada, não só por reforços e também por questões de postura. Mas o Flamengo, voltando ao mercado da bola, monitora e deve monitorar o Pablo. E aí, torcedor, é um bom nome? Quero a sua opinião, coloque aqui nos comentários. Pablo, o ex-Corinthians Bordeaux, e que hoje joga no Locomotivo, está rescindindo o seu contrato com a equipe do Locomotivo e deve ficar disponível para o futebol brasileiro. Eu acho um baita zagueiro e iria pra cima dele. Quem não lembra, o Pablo foi o que fez a zaga do Corinthians com o paraguaio Balbuena. Beleza? Falando agora da situação do Isla, né? O Flamengo deve se representar, ou deve estar agora se representando na parte da manhã. E o Isla, a informação que a gente tem é que o Flamengo deve colocar ele... Como eu falei ontem no Twitter que o Flamengo deve colocar ele treinando separado dos demais, e eu gosto de lembrar todos que o Flamengo tem inscritos no Campeonato Carioca vários jogadores, inclusive jogadores da base. Mas a intenção é que, enquanto o Flamengo não resolve juridicamente... Está sendo feito um estudo minucioso, um estudo minucioso... Conversei com alguns profissionais ontem, inclusive com o professor Pedro Barreto, que é um cara que entende muito, saca muito de futebol, principalmente na parte jurídica, até para o Flamengo não cometer algum erro e o próprio jogador acionar o clube na justiça. O jogador deve ser colocado em alguns treinos à parte. Vamos supor, o departamento de futebol do Flamengo, os principais jogadores estão fazendo treinamento no campo, estão fazendo um coletivo, então nessa hora o Isla está fazendo musculação. À tarde o Flamengo faz um degenerativo, aí o Isla vai fazer treinamento físico no campo. Ou seja, o Flamengo quer resolver essa situação do Isla, não conta mais com o jogador. Paulo Souza ficou embasbacado, enfurecido, e ele não tem mais o interesse de trabalhar com jogadores que não têm um compromisso, principalmente o Isla, que já é recidente. Uma vez já apagou todas as fotos do clube no Instagram, teve a situação lá que o clube deu apoio quando teve um problema pessoal, e agora muitos estão falando que é aniversário da filha dele. É, mas a namorada dele também não botou uma foto, não teve uma foto do bolo, não tem foto de fogo. E desculpa, mas o torcedor do Flamengo não é leigo. Essa informação foi da ESPN que talvez teria no aniversário da filha, porque no mesmo dia que ele postou esses stories no Instagram, teve foto das filhinhas lá que ele colocou na grade do perfil dele. Enfim, possivelmente vai ser alegação do jogador, que na minha opinião não tem nem o que se falar. Ele pode querer se defender, mas não vai ter justificativa. E o Flamengo, sim, prepara uma punição severa ao jogador, inclusive multa em seu salário. E sim, o Flamengo vai tentar achar agora clubes interessados no lateral direito chileno, da seleção do Chile. Muitos dizem que o Universidade Católica queria o atleta, acho que agora é o bom momento. Não vai fazer falta algum o torcedor do Flamengo, não vai sentir falta de Maurício Isla, até porque é menos um estrangeiro, com um salário em torno de 500 a 550 mil. Hoje, por exemplo, dia 1º, terça-feira, deve daqui a pouco estar pingando um pix lá na conta dele. Nada mal, né? Então, assim, o Flamengo realmente tem que acertar algumas coisas nessa diretoria. São muitos erros, muitos problemas que o Flamengo precisa aparar. E esse é só a cereja do bolo. Então é isso, mercado da bola. Marlon, segundo o Mauro Santana, teria sido oferecido ao Flamengo. O Pablo Zagueiro, ex-Corinthians, pede rescisão ao locomotivo e se torna opção, já que é um jogador que o Flamengo procurou em algumas épocas diferentes. É um jogador que trabalhou com o Paulo Souza e, na minha opinião, é um bom nome. Queria a opinião de vocês. Pablo, ex-Zagueiro do Corinthians e do Bordeaux, está disponível no mercado. E aí, Mengão, vamos lá procurar os caras ou não vamos? É isso. Tamo junto. Um abraço. Fiquem com Deus. Saudações, Brunegras. Amém.